Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu fiz essa composição utilizando, olha isso, panos de limpeza. Isso mesmo, encontrei esses paninhos aqui no mercado, juntei também duas folhas de EVA e, claro, que eu tô aqui na sacada, na luz natural. E olha só, gente, eu separei aqui os dois EVAs de cores neutras, coloquei o paninho, tá, esticadinho, em três camadas e coloquei o meu produto aqui em cima. Mas olha o que acontece, o produto, ele simplesmente some no fundo, porque as cores são muito parecidas. Tentei até virar ele e colocar novamente, também não gostei. E olha só a dica que eu tenho pra dar pra vocês, utilizem os itens de composição com os formatos corretos. Quando eu coloco ele aqui em formato de triângulo, como se fosse uma flechinha apontando pro meu produto, veja como ele não tira atenção do produto e ainda dá mais curiosidade, mais beleza e gera mais desejo no produto de vocês. Então, vamos ver como ficou o resultado dessas fotos? Olha só, eu coloquei no cantinho, coloquei na lateral, em formato de triângulo. E também, claro, fiz todos os detalhes e a parte de trás. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender ainda mais, então se inscreva agora na oficina da foto de produto. Toc, toc, toc.